Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para a implantação de uma rede de computadores, são necessários, no mínimo, um computador servidor e quatro computadores clientes. E tem errado! Não existe uma quantidade mínima estabelecida de computadores para a implantação de uma rede. A única restrição é que seja mais de um computador. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação às redes de computadores, é correto afirmar que, A CESP, é um dispositivo usado para a conexão de computadores em uma rede sem fio. E tem correto! A CESP, é realmente utilizado para conectar computadores a uma rede sem fio. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, para garantir o acesso de um computador a uma rede local, é suficiente conectar a placa de rede, dispensando-se qualquer tipo de configuração do usuário e do administrador de rede. E tem errado! É necessário cadastrar usuários, definir suas permissões e seus perfis como usuários comuns ou administradores, dentre outras configurações. Banca CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que, LAN é uma rede que conecta computadores localizados a, no máximo, 10 metros de distância do servidor e fisicamente próximos uns aos outros. E tem errado! Trata-se de uma área pequena limitada a algumas centenas de metros. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Os conectores padrão do tipo RJ45, são utilizados para conectar as placas de rede dos computadores aos cabos de redes locais. E tem correto! Os conectores RJ45, são utilizados para conectar a placa de rede dos computadores aos cabos de redes locais. Cabo de par trançado. Banca CESP, Previc, 2011. A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas. E, portanto, há fenômenos de indução eletromagnética, sendo apropriada para transmitir sinais luminosos e não elétricos. E tem correto! A fibra óptica é imune a interferências eletromagnéticas e fenômenos de indução eletromagnética. E mais! Ela é apropriada para a transmissão de sinais de luz, em vez de sinais elétricos. Banca CESP, MPU, 2010. O modem ADSL permite que, em um mesmo canal de comunicação, trafeguem sinais simultâneos de dados e de voz. Por isso, com apenas uma linha telefônica, o usuário pode acessar a internet e telefonar ao mesmo tempo. Item correto! O modem ADSL permite o tráfego de sinais de dados em voz em um mesmo canal de comunicação. É possível utilizar a internet e o telefone sem que o telefone esteja com a linha ocupada. Ele modula o sinal de forma que possam trafegar em conjunto dados e voz sem que um interfira no outro. Banca CESP, Aneel, 2010. A fibra óptica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico formado de duas partes principais. O núcleo, por onde se propaga a luz, e a casca, que serve para manter a luz confinada no núcleo. A fibra óptica é um filamento de vidro constituído de material dielétrico que permite o isolamento, formado por duas partes principais, núcleo e casca. Banca CESP, MIM 2009. A terceira geração de padrões e de tecnologias de telefone móvel, denominada 3G, permite conexão com a internet. E tem correto, a terceira geração de padrões e de tecnologias de telefonia móvel, 3G, permite a conexão com a internet banda larga. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2014. A internet foi criada a partir de um órgão conhecido como ARPANET, que estava vinculado diretamente ao Departamento de Defesa Americano. E tem errado. A internet foi criada por uma agência governamental chamada ARPA, que estava vinculada ao Departamento de Defesa Americano. A ARPANET foi a rede de computadores que deu origem à internet. Conclusão A questão só trocou o nome do órgão pelo nome da rede. Banca CESP, Tribunal de Justiça, 2019. Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Item correto, conforme gabarito oficial. Observação O acesso à internet é público, mas não é gratuito. Todos podem acessá-la, mas para acessar deve ser pago um provedor de acesso. Conclusão Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo ou público, ela não tem acesso gratuito. A banca poderia ter sido mais clara no enunciado. Banca CESP, PM, 2018. O protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma um nome e um endereço MAC à placa de rede. Tem errado. O protocolo DNS tem como funcionalidade transformar um nome de domínio em endereços IP e vice-versa. Seria difícil memorizar o endereço IP para cada página ou recurso. Damos um nome a este endereço por meio da URL. Banca CESP, DPU, 2016. O principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP, responsável por permitir a transferência de hipertexto e a navegação na web. E tem errado. O protocolo fundamental da internet é o HTTP, que garante a transferência de hipertexto. O FTP é utilizado para transferência de arquivos pela internet. CESP, Polícia Federal, 2018. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAM, MAM e UAM. Item correto. As redes de computadores podem ser classificadas em LAM, MAM e UAM. Exemplo. PAM, Rede de computadores pessoal. LAM, Rede de computadores de lares, escritórios e prédios. MAM, Rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade. UAM, Rede de computadores entre cidades, países ou até continentes. CESP, STJ, 2015. A topologia física de uma rede representa a forma com que os computadores estão nela interligados, levando em consideração os tipos de computadores envolvidos. Quanto a essa topologia, as redes são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Item errado. A topologia física não leva em consideração os tipos de computadores envolvidos, mas o layout físico dos links e nós de uma rede. Ou seja, como os cabos estão dispostos. Quanto a topologia física, as redes são classificadas em barramento, anel, estrela, malha, entre outras. CESP, Câmara dos Deputados, 2012. Uma rede local LAM é caracterizada por abranger uma área geográfica, em teoria, ilimitada. O alcance físico dessa rede permite que os dados trafeguem com uma taxa acima de 100 Mbps. Item errado. A LAM é caracterizada por abranger uma área geográfica bastante limitada. A UAM seria uma rede que não possui uma abrangência geograficamente muito definida. O alcance físico de uma rede local não tem relação com a sua taxa de transmissão de dados. É possível ter redes locais com taxas acima de 100 Mbps. Banca CESP, Anatel, 2009. Uma rede residencial de computadores que atende aos moradores de uma residência e está conectada à internet, por meio de acesso à DSL, denomina-se PAN. Questão errada. Trata-se de uma LAM. A PAN atende a uma única pessoa e geralmente está conectada via Bluetooth. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. PAN são redes de computadores destinadas a ambientes com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança. E tem errado. É possível conectar computadores por meio da PAN, mas esse não é seu intuito principal. A PAN, na verdade, é uma rede voltada para a conexão de dispositivos centrados em uma pessoa, e não um conjunto de computadores. Banca CESP, Cade, 2014. Tamanho físico, tecnologia de transmissão e topologia são critérios utilizados para classificar as redes de computadores. Item correto. É possível classificar redes de computadores de diversas formas, dentre elas, tamanho físico, tecnologia de transmissão ou topologia. Banca CESP, Cade, 2014. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local. Item errado. Pelo contrário, tanto o cliente quanto o servidor podem estar em qualquer lugar do planeta respondendo a requisições remotamente. Para que uma rede de computadores seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, é necessário que tenhamos máquinas diferentes que exercem o papel de consumir serviços, cliente, e máquinas que fazem o papel de oferecer serviços, servidores. Banca CESP, Telebras, 2015. Redes de comunicação do tipo ponto-a-ponto são indicadas para conectar, por exemplo, matrizes filiais de uma mesma empresa, com altas taxas de velocidade de conexão. Item correto. Uma das vantagens de redes ponto-a-ponto ou par-a-par é que elas possibilitam altas taxas de velocidade de conexão. Uma vez que os dados não passam por intermediários. Banca CESP, MJ, 2013. Uma rede local LAN permite conectar um número reduzido de computadores entre si, uma vez que ela é usada para comunicação em uma área geograficamente pequena. A recomendação técnica é de que esse número não ultrapasse 100 computadores. Item errado. A classificação da rede como rede local trata de sua abrangência geográfica e não da quantidade de computadores. Além disso, não existe recomendação técnica que limite a quantidade de computadores conectados em uma rede local. Banca CESP, Telebras, 2015. As redes locais LANs são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Item errado. São as redes metropolitanas MAN que são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Banca CESP, TRE, 2012. Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão. Item correto. Redes LAN podem ser providas por diversos meios, com fios, sem fios ou ambos. Observação. Quando providas por mecanismos sem fios, ela passa a se chamar WLAN. Banca CESP, Data Prev, 2006. Redes locais LANs normalmente cobrem pequenas áreas geográficas, operam a baixas taxas de transmissão e com pequena ocorrência de erros. Item errado. As redes locais, em geral, realmente operam com pequena ocorrência de erros, mas com altas taxas de transmissão. Taxas de transmissão, LAN, maior que MAN, MAN, maior que WAN. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, Então, elas formarão a WAN da empresa. Item correto. Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, trata-se de uma WAN. Banca CESP, Telebras, 2015. O acesso à internet com o uso de cabo é atualmente uma das principais formas de acesso à rede por meio de TVs por assinatura, pois um cabo, geralmente coaxial, de transmissão de dados de TV, é compartilhado para trafegar dados de usuário. Item correto. O cabo coaxial é utilizado para transmitir sinais e informações a determinados aparelhos. Atualmente, os pacotes de TV e internet utilizam cabos coaxiais também para transmitir dados de usuário. Banca CESP, TRE, 2015. A topologia de uma rede refere-se ao layout físico e lógico e ao meio de conexão dos dispositivos na rede, ou seja, como estes estão conectados. Na topologia em anel, há um computador central chamado Token, que é responsável por gerenciar a comunicação entre os nós. Item errado. Na topologia em anel, não há um computador central. A topologia que possui um computador central é chamada de estrela. Banca CESP, MEC, 2015. Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, consequentemente toda a rede parará de funcionar. E tem errado. O rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações. Atenção! Se o nó central falhar, todas as estações serão prejudicadas. Banca CESP, Banco da Amazônia, 2010. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor, no qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores, que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a páginas web. Item correto! A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. Nesse modelo, os computadores operam como clientes conectados aos servidores. Os servidores funcionam como provedores de acesso e de diversos serviços. Banca CESP, Ministério da Saúde, 2010. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, em que servidores são os usuários que produzem informações, documentos, imagens, programas, e os clientes são os provedores de acesso que contratam as empresas de telecomunicação para oferecerem serviços de conexão à rede. Item errado! A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor, mas servidores não são usuários que produzem informações. Servidores são máquinas que fornecem informações. Clientes não são provedores de acesso. Clientes consomem informações. Provedores de acesso são contratados por usuários para ter acesso à internet. Banca CESP, TRE, 2009. A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, no qual cada computador independe um do outro e compartilha os dados sem uma centralização, e qualquer computador do tipo cliente é um servidor independente de informações ou serviços. E tem errado! A internet se caracteriza por ser uma rede do tipo cliente-servidor, mas existe uma centralização e qualquer computador do tipo cliente é apenas do tipo cliente, ele não exerce o papel de servidor. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. A conexão de sistemas como TVs, laptops e telefones celulares à internet e também entre si, pode ser realizada com o uso de comutadores, switches, de pacotes, os quais têm como função encaminhar a um de seus enlaces de saída o pacote que está chegando a um de seus enlaces de entrada. Item correto, conforme gabarito oficial da banca. Tecnicamente, a questão erra em afirmar que é possível realizar a conexão de equipamentos à internet por meio de switches. Essa é uma função dos roteadores. Switches, por si só, são incapazes de realizar a conexão de computadores à internet. Observação, existem alguns tipos de switches, o switch level 3, que conseguem realizar funções semelhantes às dos roteadores, mas nem eles conseguem fazer a conexão com a internet sozinhos. Banca CESP, Telebras, 2013. A arquitetura de rede Ethernet, definida pelo padrão IEE802.3, é geralmente montada em barramento ou em estrela com cabos de par trançado e switches. Item correto, a arquitetura de rede Ethernet é realmente definida pelo padrão 802.3, geralmente montada com a topologia em barramento ou topologia em estrela. E geralmente se utiliza cabos de par trançado, como enlace físico, e switches, como dispositivos para seguimento de redes. Banca CESP, Câmara dos Deputados, 2012. A CESP, ou Hotspot, é a denominação do ponto de acesso a uma rede Bluetooth operada por meio de um hub. Item errado, o AccessPoint é um dispositivo de rede utilizado para fornecer acesso sem fio à internet e estender a cobertura de sinal. Hotspot é o nome do local físico que disponibiliza a internet sem fio. Não é um ponto de acesso a uma rede Bluetooth, mas a uma rede wireless. Não é operada por meio de uma hub, é operador por meio do próprio dispositivo AccessPoint. Banca CESP, TRT, 2011. Um hub é um equipamento que permite a integração de uma ou mais máquinas em uma rede de computadores, além de integrar redes entre si, com as características principais de escolher qual é a principal rota que um pacote de dados deve percorrer para chegar ao destinatário da rede. Item errado, o hub recebe dados e os distribui para todas as outras máquinas em Broadcast, ou seja, sem escolher a principal rota. Roteador, escolhe a principal rota e é o responsável por encaminhar os pacotes de dados entre origem e destino. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e os outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Em uma rede local que possui a topologia estrela, podem ser utilizados switches para integrar a comunicação entre os computadores? Item correto, na topologia em estrela, os equipamentos são conectados a um nó central concentrador para integrar a comunicação entre os computadores. Em geral, o nó concentrador pode ser um hub ou um switch. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Uma das vantagens da rede de computadores com tipologia mesh é a varredura de diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. Item correto, a topologia mesh, malha, possui a vantagem de poder varrer diversas possibilidades de roteamento para identificar a mais eficiente. A internet funciona como uma malha, logo, pacotes transmitidos entre duas máquinas podem percorrer caminhos distintos até chegar ao destinatário final. Observação. Tecnicamente, não é tipologia mesh, mas topologia mesh. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Em rede de comunicação de dados, existem três modos de transmissão. O simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido. O half duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo. E o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. E tem errado. A questão inverteu o half duplex e full duplex. Half duplex, os dados circulam nos dois sentidos, mas de forma alternada. Ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. Full duplex, os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente-servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor. E tem errado. Redes do tipo cliente-servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro. Por exemplo, a internet. Banca CESP, FUB 2016. Para conectar-se a uma rede wireless, o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal, como por exemplo, um receptor integrado. Item correto. Os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal. Por exemplo, um computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente. Já um notebook já possui essa placa de rede wireless integrada. Não é necessário adquiri-la separadamente. É isso que há questão que dizer com o receptor integrado. Banca CESP, Telebras 2016. Redes de computadores do tipo ponto-a-ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança. Item errado. Nas redes de computadores do tipo ponto-a-ponto, não há um dispositivo central capaz de oferecer serviços de autenticação, criptografia, entre outros. Logo, o nível de segurança é reduzido nesse tipo de rede em comparação a redes de computadores do tipo cliente-servidor. Banca CESP, ICMBio 2014. Uma rede de dados, assim como softwares, tem a função de transmitir informações e processá-las. Item errado. Redes de dados têm a função de transmitir informações, mas não de processá-las. Softwares têm a função de processar informação, mas não de transmití-las. Banca CESP, Polícia Federal 2014. Embora apresentem abrangência ampla e sejam utilizadas para interligar cidades distantes, as redes MAM não utilizam tecnologia de transmissão sem fio. Item errado. Redes de abrangência ampla são MAM e não as MAM. Observação. É possível ter redes MAM com transmissão sem fio. Banca CESP, CBM 2014. Em uma rede que utiliza o modelo cliente-servidor, um computador com atributos de servidor pode atender a diversos clientes em uma mesma empresa. Item correto. Essa é a ideia do modelo cliente-servidor, ou seja, um servidor atende a requisições de diversos clientes. Banca CESP, Previc 2011. O AN é uma rede geográfica que surgiu da necessidade de se compartilhar recursos especializados para uma maior comunidade de usuários geograficamente dispersos. Por terem um custo de comunicação elevado, essas redes são, em geral, públicas. Ou seja, o sistema de comunicação é mantido, gerenciado e de propriedade de grandes operadoras, públicas ou privadas, e seu acesso é público. Item correto. O AN compartilha recursos para uma comunidade maior de usuários geograficamente dispersos, possui alto custo de comunicação, são geralmente públicas. Observação. Não significa que sejam gratuitas. São geralmente de propriedade de grandes operadoras. Banca CESP, Previc 2011. A topologia em anel proporciona uma economia considerável relativamente ao número de conexões, ao se considerar os sistemas geograficamente distribuídos. Esse tipo de topologia apresenta fatores limitantes que inviabilizam a sua utilização, como, por exemplo, o aumento de pontos intermediários entre os pontos finais do canal de comunicação. Item correto. Quanto à topologia anel, acrescentar ou eliminar um dispositivo exige apenas a mudança de duas conexões. Os únicos fatores limitantes são as questões relacionadas ao meio de transmissão e ao tráfego, comprimento máximo do anel e o número máximo de dispositivos. Assim, essa topologia realmente apresenta fatores limitantes com relação à quantidade de dispositivos ou pontos intermediários. Banca CESP, Previc 2011. Na topologia em estrela, cada nó é interligado ao nó central, mestre, através do qual todas as mensagens devem passar. Este nó age, assim, como os centros de controle da rede, interligando os demais nós, escravos. Nada impede que haja comunicações simultâneas entre os nós, desde que as estações envolvidas sejam diferentes. Item correto. Se em uma rede estrela tivermos computador 1, computador 2, computador 3 e computador 4, pode haver comunicação entre computador 1 e computador 2, enquanto computador 3 e computador 4 se comunicam. Logo, é possível ter comunicações simultâneas. Banca CESP, Polícia Federal 2009. Um computador permitiu acesso à internet por meio de uma rede Wi-Fi padrão I3E 802.11b, em que uma portadora de 2,4 GHz de frequência foi utilizada para transmissão de dados a taxas de até 11 MB. Nessa situação, apesar de se poder transmitir a taxas de até 11 MB, essa taxa é compartilhada com os diversos usuários que estão na mesma rede Wi-Fi. E na medida em que um usuário se distancia do Access Point dessa rede, a sua taxa de transmissão tende a diminuir. Item correto, padrão I3E 802.11b. É um padrão Wi-Fi, com portadora de frequência de 2,4 GHz e taxas de transmissão de até 11 MB. Essa é uma taxa máxima que, quando compartilhada com outros usuários na mesma rede sem fio, essa taxa de transmissão tende a diminuir, assim como com o aumento da distância do Access Point. Banca CESP, Polícia Federal 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item consecutivo. Para viabilizar a comunicação de dados entre as unidades da empresa, podem ser utilizados serviços de interconexão com roteadores providos por operadoras de telecomunicação. Item correto, podem sim ser utilizados roteadores fornecidos por operadoras de telecomunicação para interconectar as redes. Com relação a redes de computadores, é correto afirmar que computadores que utilizam o Linux não acessam computadores que usam o Windows, pois em uma rede de computadores não é possível a conexão entre sistemas operacionais diferente. E tem errado! É possível a conexão entre computadores com sistemas operacionais diferentes dentro de uma mesma rede. Se você está estudando para concursos públicos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram. E aí E aí Obrigado.